Falta marcada, falta já cobrada, no placar liberal, Parque das Palmeiras, planos a partir de 29 e 90, 0 a 0. Vem Paissão do rouba-bola, vem no contra-golpe, Bial tenta o passe, bateu na defesa, caiu dentro da área, Gabriel Bispo, arbitragem, não marca nada. O goleiro do Bragantino, também o zagueiro Matheus Lopes e o Nicolas, ambos já estão ali se agarrando lá dentro da área. A marcação é intensa, Jean Dias na cobrança do escanteio, vem levantamento, sai de soco o Henrique pelo Bragantino, que vai tentar logo, tá quente Luiz. É, rapaz, tá quente, o 2, Edilson, rapaz, chegou forte ali no número 9, o Giliard, o número 9 do Bragantino, tá acusando algum contato no rosto, caiu. O Christian tá cercado por dois, roubaram a bola dele sem falta, vem Paissão do contra-golpe, carrega ela, Jean Dias coloca na lateral da área, pra Bial, limprou pro pé direito, pode até bater, chutou no canto, desvia no café o Augusto e vai embora. E era esse o momento que a torcedora do Paissão do tava querendo pra começar a se inflamar no jogo. Mais um escanteio lá na direita, a bola jogada na área, Lucas Maia pegou o goleiro sensacional! Henrique Leard conseguiu colocar no alto, vem Val Soares pelo Paissão, afasta dali. A bola sobra de novo aqui na intermediária, de novo com o Papão, vai tentar sair no contra-ataque, Val Soares descolou, bom passe pra Nicolas, no meio do campo ele mandou! Val Soares descolou! Val Soares descolou! Val Soares descolou! Vai seguir Massão Gilead vai no mano a mano Veio Edilson na recuperação Derrubado Gilead Falta E será expulso Jean Dias Ele troca O gol pela falta E o Gilead E a rumo ao empate Do Bragantino Se sacrifica o atacante do Papão Na recuperação, Michel Anderson Que bobeada Do Edilson No meio de campo, Paysandu no ataque Cobrança de falta Ele tenta o drible, perde a jogada E aí o Gilead Ela venha por baixo Autorizado pela vitragem Quem vai pelo Braga vai ser o Charles Patu De pé direito, é gol 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 Braga Tiro Braga Braga Tiro Tiro Constrói aqui no campo de defesa Vai armando o jogo novamente No ataque Olumpel Descolou o lançamento na frente para o Kevin, evitou a saída pela linha de fundo, Kevin domina cruza com o pé direito Rafael Augusto desvia essa bola, saiu a tabela, Gabriel Bispo na frente da área tenta a finta de corpo, foi barrado no baile, a bola sobra de novo com o papão lateral da área, domina Val Soares puxou para o pé esquerdo, limpou mais uma vez, bateu para o gol a bola passa a direita mais uma vez o Pália encarou o marcador jogou para o pé esquerdo, mandou cruzamento afasta a defesa do Bragantino a bola volta para o Paysandu, Piel de primeira para a Braian, girou, bateu bonito a bola passa a direita do gol boa jogada do camisa 21 do papão, lançamento na área, afasta a defesa do Bragantino no alto, Paysandu tem um gol de Nicola, Bragantino também tem um gol de Charles vem Paysandu, ainda aperta no meio, chute fora do Braian, mandou por cima do gol chute perigo na cobertura, um Lucas Maia vem o Paysandu, trabalha a posse de bola se aproxima para receber o Gossuari solta a bola mais à frente agora com o Braian Braian perde a frente na jogada mas ele ganha na força na raça, vitragem marca a falta na recuperação aqui na ponta esquerda e vai justamente o Netinho para a cobrança oportunidade na bola parada vem Netinho, levantamento afasta a defesa rebote do Paysandu o Vinicius Leite bateu espalma Henrique e subiu o cartão amarelo aqui para o Henrique goleiro do Braian tomou o cartão amarelo por retardar o jogo vem o Paysandu vindo para o ataque Netinho entrou bem abriu na direita Vinicius Leite cruzou para Nicola chega a defesa do Tubarão é uma mistura de aplausos e vai aqui na Curuzu é um jogador que tem crédito com a torcida fez o primeiro tempo muito ruim na segunda etapa mostrou vontade como o próprio Michel disse mas o Michel Macedo que ele tem sua experiência em série B olha aí olha o Netinho mandou um disparo pressionado pela marcação o Nicolas vem buscar mas atrás também está a fim de jogo meteu uma caneta perdeu a bola Patrick mandou na frente para Gilear condição legal na cara do gol Gilear bateu defendeu bateu os doguês Bragantino também tem o gol de Charles central liberal bola rolando no Morumbi o atual super campeão do Brasil São Paulo zero Agua Santa zero no clássico carioca Flamengo zero Botafogo também zero mais uma vez Netinho arriscando de fora da área o Henrique estava bem posicionado fez a defesa lá vai o Bragantino olha o Patrick na velocidade domina o filtro Rassudo chutou chutou pra fora do gol passa a direita não teve tanta direção tentou chutar parou em cima na marcação mais uma vez chuta pra frente o Rassudo quer mandar a bola de qualquer jeito falha Vanderson olha a chance do Bragantino Gilear vai correr de novo na cara do gol bateu pra fora na hora que ele foi tentar o cruzamento o Rassudo chegou de cabeça fez o corte linha de fundo é escanteio Vinícius Leite na cobrança vai com o pé direito Vinícius Leite lançamento lá dentro da área no primeiro pau ela passa por cima partida Vanderson zagueiro do Paysandu e vem o time do Paysandu chegando Juninho grande lance bateu é gol 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 Tchau, tchau.